Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog? Eu não tava fazendo vlog hoje, mas eu preciso começar. Hoje é segunda-feira, dia 9, 9 de março, e hoje chegou o meu cartão. Quem lembra é que alguns vídeos atrás eu comentei que eu fui tentar abrir uma conta no banco e não consegui. Fiquei super triste, no dia eu falei no vlog que eu precisava de uma conta pra receber os valores lá da Hotmart. E eu saí pesquisando na internet algumas contas que fossem digitais e procurando, né, nessa busca eu encontrei o Banco Inter. E foi rapidinho, eu criei minha conta pelo próprio celular, pelo aplicativo, e fiz ali o pedido do cartão. E hoje chegou o meu cartão, por isso que eu tô gravando aqui, pra compartilhar com você abrindo, né, esse pacote. Eu não sei como funciona, eu não sei como é, mas eu queria abrir junto com você, porque eu prometi que eu vou voltar aqui pra falar sobre o cartão do Banco Inter. Inter é um banco totalmente, ele é 100% online. Você baixa no seu celular o aplicativo do banco, por lá mesmo você faz, ó, é esse aqui o banco. Pelo próprio celular você faz o pedido do cartão, que é assim que você abre sua conta. Foi super fácil, foi super simples pra ser recebida pelo banco, não teve muitos critérios. Você só tem que mandar as fotos dos seus documentos direitinho, e eles te mandam mensagem pelo seu e-mail. E o meu cartão chegou, eu tô muito feliz, muito, muito feliz. Porque, assim, é muito ruim você ir no banco e ter a porta na sua cara, né, assim, você procurar esse benefício que é de abrir uma conta bancária e você não conseguir. E agora, eu tenho o meu cartão do Banco Inter. É, eu vou, é Inter ou é Inter? A gente disse que é Inter. Comenta aqui embaixo pra mim, como é que fala. É Inter ou Inter? Olha só, ele é um cartãozinho, é, laranjinho. E agora é só aproveitar os benefícios. Eu vou conhecer ainda mais o cartão, como eu falei no outro vídeo. E quando eu souber bem mais sobre ele, eu volto aqui pra compartilhar com você. Mas eu queria dizer que o cartão chegou, deu certo, abri a conta. E nos próximos capítulos, aqui no nosso canal no YouTube, eu te digo como é que vai ser pra receber o dinheiro, pra fazer transferência, porque eu ainda não sei muito como funciona. Tô fazendo esse vídeo mesmo, porque eu prometi que faria quando o cartão chegasse. E tá aqui, graças a Deus chegou. E a gente se vê por aqui, nesse canal de vlog, de rotina. Tudo que é coisa boa, a gente quer compartilhar, né? Vou sair porque o menino já está se zangando. Deus te abençoe. Tava fazendo tapioca, tapioca não, bruaca. Aqui é a bruaca. E esvaziei a vasilha da farinha de trigo, né? Eu boto a farinha de trigo nessa tapaué. Ela parece ser pequena, ó, mas ela cabe um pacote inteiro de farinha de trigo. Ela tem mais ou menos o tamanho da minha mão. Eu não sei dizer o nome das tapaués. Eu tenho algumas aqui, ó, bem bonitas, bem lindas. Eu vou fazer um dia um vídeo contando o testemunho das tapaués. Eu acho que tapaué é um sonho de quase toda mulher. E essas aqui são a realização de um sonho. Eu ganhei elas de uma amiga, a Márcia. Ela mandou pra gente, vai fazer um ano, agora em março, é, faz um ano, que a gente recebeu uma caixa cheia de tapaué. E tem um vídeo aqui no canal do dia que a gente recebeu. Foi antes da gente mudar. E toda vez que eu oro pra elas, eu agradeço a Deus pela vida da Márcia. E oro por ela porque é um sonho, né? Você olhar pra sua cozinha e ver, assim, um pouquinho de amor que alguém colocou dentro de uma caixa e mandou pra você. Elas são bem especiais. A Márcia, quando mandou pra mim, contou a história delas. Eu vou contar um dia aí um vídeo especial sobre a história dessas vasilhas aqui. Que pra algumas pessoas não significa muito, mas pra mim elas têm um valor imensurável. Qualquer dia eu vou contar a história das minhas tapaués. Queria só falar sobre essa daqui, que ela é muito útil. Todas são, né? Todas são muito úteis. Eu uso todas, como a Márcia diz. E agora vamos cuidar. Vamos comer bruaca. Cuida! Eu tinha finalizado... Eu ia pensar em finalizar o vlog mostrando meu cartão, né? Mas o dia continua e hoje vamos continuar o nosso projeto 31 dias organizando a minha casa. Hoje eu vou lavar o banheiro. A missão de hoje é lavar o banheiro. Como eu já falei no início, hoje é segunda-feira. E hoje mesmo eu já arrumei meu guarda-roupa. Vou mostrar aqui. Tem uma porta que vai pro quarto, ó. Acho que foi a nossa primeira missão foi arrumar o guarda-roupa. E hoje eu precisei arrumar de novo, porque já estava bagunçado, ó. Aí eu já dei uma organizada nele todo. Tá todo organizado. E é assim a organização. A gente faz um dia e na outra semana tem que fazer de novo. 15 em 15 dias tem que fazer de novo. Lavei roupa, estendi, já coloquei mais na máquina. Mas a missão mesmo de hoje é lavar o banheiro. Tem as tarefas diárias, né? Que a gente tem que fazer todo dia. Que é lavar a louça, manter a pia limpinha, limpar o fogão. Essas coisas assim mais... São mais básicas. Mas assim, o faxinão mesmo no banheiro é hoje. Então, bora lavar esse banheiro. Eu não sei quantos banheiros tem na sua casa, mas vai dar certo. Aqui em casa tem só um. Então é mais fácil, né? Mas se você tem 3, 4 banheiros, agradeça a Deus por isso. E lave todos os banheiros com alegria. O que eu vou usar pra lavar meu banheiro? Eu só uso o vinagre. Passo o vinagre com a esponja em todo o piso. Vou mostrar já já. E também uso sabão em pó pra dar um cheirinho. E depois de tudo, coloco o desinfetante. Vamos, cuida. Já deixe teu joinha abençoado se você ainda não deixou. E vamos lá pra essa limpeza no banheiro. Cuida! Adorar é o que ser. Adorar é o que sou. Nada pode calar. Uma dor da dor. Não existem prisões que contenham uma voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou. Adorar é o que sou. Nada pode calar. Uma dor da dor. Não existe prisões que contenham uma voz de quem te adora, Senhor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto